Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje a atriz Maitê Perrone compartilha foto ao lado do namorado e encanta nas redes sociais. Saiba mais! Eugênia Silva Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Então, eles não são muito fãs de mostrar seu amor em público, mas de vez em quando fazem alguma exceção. Depois de quatro anos juntos, Maitê Perrone e Coco Estambuque sabem muito bem como compartilhar com seus fãs um pouco de seus dias felizes. Depois de seis meses sem publicar fotos ao lado de seu namorado, na última terça-feira, a cantora aproveitou o dia de folga para mostrar um pouco de como são suas manhãs. Sempre muito reservada sobre sua vida pessoal, a atriz mexicana Maitê Perrone postou um clique ao lado do namorado, Coco Estambuque, deitados na cama. Na imagem, Maitê dá um beijinho no boy e curte o momento de carinho entre os dois. Manianas, escreveu a atriz na legenda. Os dois namoram há cerca de cinco anos e são muito reservados sobre o relacionamento. São raras postagens nas redes sociais em que os dois aparecem juntos. Coco é chileno e produtor musical. E aí pessoal, o que vocês acharam? Me contem abaixo nos comentários. Convido você a conhecer o nosso canal Fala Gênio, nosso site. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Se inscreva no canal para mais novidades. Conta com o seu joinha. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.